Boi em Pauta. Oferecimento. Voltamos a apresentar Boi em Pauta. Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje nós estamos num ambiente um pouco mais diferenciado, né? Estamos gravando o nosso Boi em Pauta. Como se diz o outro, se Malmé não vai à montanha, a montanha vai até Malmé, né? Então é com muita alegria que a gente está aqui com o Hans Rodovalho para conhecer um pouquinho do escritório dele aqui também e continuar trazendo novidade. Hans, tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Só na paz? 100% Adriano, que prazer receber vocês aqui hoje. Receber o pessoal da Ricardo e Nicolau. Conhecer um pouquinho mais do nosso escritório hoje. Ô Hans, hoje a gente vê esse escritório bonito, essa estrutura ajeitada e tal, mas eu gostaria que você contasse para a gente como é que começou esse negócio, essa história sua, rapaz. Em 2012 eu descobri o que seria o mercado imobiliário através de um amigo. Ele falou, Hans, vamos montar uma imobiliária. Falei, mas como que é esse negócio? Ele falou, cara, é assim, assim, assim. Falei, bora montar, não tinha nem um tostão no bolso. Falei, vamos começar esse negócio. Resumindo, não deu certo. Eu fui para um lado, ele foi para o outro, ninguém montou nada. Mas foi o cara que eu costumo falar que colocou a semente no meu coração ali, referente a isso. E de lá para cá, eu trabalhei no imobiliário há um tempo, trabalhei dois anos lá, de 2012, 2014. E nisso comecei a me profissionalizar e comecei a estudar o mercado de alto padrão. E vi que Sinop, em 2014, não tinha ninguém que era especialista em imóvel de alto padrão. E fui estudar sobre isso, fui buscar conhecimento e as coisas foram acontecendo. Montei meu escritório e bem devagarzinho, com muito trabalho, com muito esforço, ralando para caramba, a gente foi evoluindo. A gente sempre busca evoluir e me deu certo, graças a Deus. Hans, para quem está nos assistindo agora a nível Brasil pelo canal, às vezes ele já ouviu falar de Sinop, mas às vezes não tem muita noção do que é isso aqui. E assim, você falou em 2012, nessa época já tinha essa expansão, já tinha esse negócio, esse aquecimento nessa região aqui, Hans? Então, em 2012, Sinop sempre enfrentou várias crises. Vamos voltar um pouquinho em 2005, por aí que teve aquela crise da madeira. Então, Sinop sempre se reinventa. E o mercado imobiliário, falando de 2010, 2012 para cá, a cada ano ele vai melhorando, vai evoluindo. Então, falar de 10, 12 anos atrás era uma outra realidade, mas já tinha a perspectiva do que seria Sinop hoje. E assim, Sinop não para, né? A gente está falando de uma cidade super nova, inclusive Sinop faz aniversário daqui a uns dias, né? Setembro. Então, Sinop não para. A gente está num novo momento e a gente já tem uma perspectiva do que será Sinop daqui a uns 5 anos. A gente já tem essa pesquisa feita do que será Sinop. Então, Sinop só está começando. E assim, hoje, quando a gente vê esse crescimento, a gente até imagina que o cara trabalha com a venda de alto padrão hoje, beleza? Mas na época que você começou, você até foi o pioneiro nessa situação toda. Como é que foi a recepção disso, Hans? Foi tranquila? Porque uma coisa é fácil, hoje o cara vai começar, ele espelhar no Hans. Porque você já abriu o caminho, né, Hans? O cara já sabe mais ou menos como é que é o batidão. Mas ele não tinha ninguém, você não tinha referencial. Como é que foi esse negócio? Na verdade, assim, eu vi, eu estudei Sinop, né, estudei e vi que não tinha ninguém. E eu vi uma grande, eu falei, não tem ninguém atuando nesse nicho. Então, você é um especialista. Só que o que você falou faz todo sentido. Tem todo um risco, né? Pô, mas isso vai dar certo? Obviamente que em toda a nossa trajetória, teve pessoas que falaram assim, cara, isso aí não vai dar certo. Pô, você saiu de uma imobiliária. Uma imobiliária que já tinha um nome, que tinha um fluxo. E você vai para algo novo, totalmente novo, do zero. Então, assim, a diferença que eu falo de uma pessoa para outra, é aquela pessoa que ela topa os desafios. Pô, qual o desafio? Qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer para estar sempre à frente? Então, assim, eu estou com 12 anos de profissão e todo o tempo a gente tem que estar estudando, buscando evoluir. Se eu achar que está bom, eu não consigo ir para um próximo nível. Então, assim, pô, está legal hoje, mas o que eu tenho que fazer para evoluir? Então, na época, foi um desafio. Ser corretor de imóveis e ser especialista em imóveis de alto padrão é um desafio. Por quê? É uma atualização constante, é concorrência vindo, coisas novas vindo. Você tem que se atualizar, você tem que estar em movimento. Então, assim, eu... Primeiro que eu gosto muito do que eu faço. Quando você gosta do que você faz, você consegue... É um trabalho, ok, mas você curte o que você está fazendo. Então, é diferente, não é um fardo para mim. Para mim é gratificante ver toda essa evolução do nosso trabalho e ver aonde a gente vai chegar ainda também. Hans, como é que é o perfil do seu cliente? Você tem aquele cara que é chato, sabe aquele cara que é chato? Você tem aquele cara que, às vezes, ele vai acompanhar da mulher, aí a mulher gostou de uma árvore, ela compra uma casa porque ela gostou da árvore. Aí você tem um cara que é técnico, fala assim, não, esse quadro de energia aqui no Estocolmo, eu não gostei. Tem de tudo quanto é jeito, é tipo, Hans? Tem, tem. Lidar com pessoas é muito interessante, né? Porque, igual você falou, tem pessoas de todo tipo, tem gente de todos os perfis comportamentais, né? E ser corretor parece que é fácil, mas não é, porque você tem que ser psicólogo, você tem que ser um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco arquiteto. Até sensitivo, né? Tudo, tudo, tudo um pouco. Então, assim, para mim é fascinante isso, eu acho muito legal isso, porque todo dia, na verdade, Adriano, todo dia é uma novidade. Essa é a realidade. Lidar com vendas, seja qualquer tipo de venda, produto ou serviço que você atue, é lidar com novidade. Isso que é legal. É todo dia uma, é literalmente uma nova oportunidade. Então, assim, eu encaro com desafio, todo dia um novo desafio. E aí? E aí? Pô, o que eu tenho que conquistar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que evoluir? Isso que é legal da venda. A venda é fantástica. Falar de venda, eu curto demais, é muito gostoso. Coisa boa isso aí, né, pessoal? Quem vende, como se diz o outro, né? Vende praticamente de tudo. Eu estou conversando com o Hans Rodovalho, o Boa em Pauta faz um rápido intervalo, coisa curtíssima mesmo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais prosa, com mais bate-papo. Não saia daí. Nós somos a Nutribio. Desde 2006, atuamos no ramo de nutrição animal e óleo vegetal. Trabalhamos com a industrialização de caroço de algodão, o semirefino de óleo vegetal e a produção de núcleos, rações e proteínados. A empresa investe no desenvolvimento progressivo de sua atividade para produzir produtos de alta qualidade, como torta de algodão e óleo vegetal. Em nossa refinaria, produzimos óleo de algodão semirefinado, que é usado para alimentação humana, para produção de biodiesel e também na pulverização agrícola. Inovando mais uma vez, em 2020, construímos uma moderna fábrica de ração para oferecer ao mercado uma linha completa de núcleos, ações e proteínados, gerando alternativas para você aumentar a lucratividade do seu rebanho. Nós somos a Nutribio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio. A CIDADE NO BRASIL 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 Adriano, no começo do ano Teve aquela certa restrição O pessoal estava com medo Soja baixo Então, no começo do ano O pessoal ficou com o pé atrás Mas o mercado já aqueceu de novo A gente tem grandes perspectivas Para esse segundo semestre Vai ser muito bom Nos últimos 90 dias Nós vimos uma diferença no setor Esse setor de alto ticket Ele é um setor que é muito pujante O que mudou? Mudou O formato dos negócios mudaram Tem tido muita permuta Também E também um outro molde É a questão dos negócios de oportunidade Então assim, é um excelente momento Para se comprar Tem muita gente precisando vender Falando português Bem claro Tem muita gente precisando vender Então é onde Quem tem o dinheiro para comprar Faz bons negócios Então é o momento de comprar E assim, Hans Aproveitando a audiência do canal O cara que está nos acompanhando Por exemplo Ele é, sei lá Do Rio Grande do Sul Está com o dinheiro guardado Na gibeira lá E fala assim Rapaz, será que Se eu comprar um imóvel em Sinop Como é que é? Você tem essa abertura? Você atende pessoas de outra região? Sim Sim, sim Na verdade Nós temos muitos clientes Que ouviram falar sobre Sinop Vem de fora E já vem direcionado Já entra em contato comigo E fala Hans, eu vou estar aí tal dia Quero conhecer Sinop Quero entender como que funciona Sinop Eu com o meu time Com a minha equipe A gente desenvolve esse trabalho De dar essa abertura Para a pessoa Para ela conhecer Levar A pessoa Para conhecer Toda a cidade Os lugares De mais valorização Onde investir Como investir A gente direciona a pessoa Então isso que eu falo Que é um É um atendimento completo Não é só Simplesmente Ah, vender Não A gente dá uma assessoria Para a pessoa Nesse sentido Dela conhecer Tem muita gente Que nos procura Fala Hans, eu arrumo uma casa De locação Exemplo Eu não mexo com locação Meu time A gente não mexe com locação Porém Eu faço algumas indicações De locação Porque tem gente Que não compra De primeiro não compra Mas ela loca o imóvel E posteriormente Ela se ambientando Passa uma temporada Passa uma temporada E tal Ela acaba comprando Conosco depois Então assim A gente consegue emprestar Para você que é de fora Uma assessoria completa Completa Você pode ficar despreocupado Pensou em Sinop Dá uma pesquisada Pesquisou Sinop Falou Eu quero conhecer Pode entrar em contato Conosco Que a gente vai assessorar 100% E assim Hans Um negócio que eu acho Interessante É que você assim Obviamente que o seu tempo É precioso Você sabe dar valor Ao tempo do cliente também Você não fica levando o cara Em 10, 15 casas Para ele rodar Jamais Bem personalizado Jamais Adriano Desde o cliente vendedor A gente tem um trabalho Totalmente diferenciado O que? Supomos que você tem um imóvel Você quer que eu venda O seu imóvel Eu falo Adriano Eu quero te ofertar A exclusividade No seu imóvel O porquê que você Deveria passar a exclusividade Para nós Então a gente Eu falo que a venda Ela é uma consequência De todo o trabalho Então assim Você tem um imóvel Eu O que que eu vou fazer Eu vou sentar contigo Vou entender o seu imóvel Vou sentar com o meu time De marketing Para ter uma estratégia Direcionada para o seu imóvel Vou sentar com o meu pessoal Do jurídico Analisar toda a documentação Do seu imóvel Então assim A gente A venda Ela é uma consequência De um trabalho bem feito Não é só vender Entendeu? E para você que está comprando A gente Acessora também No sentido do que? Eu preciso entender Fazer isso que a gente Está fazendo aqui De sentar e conversar O que que o Adriano quer Qual a necessidade do Adriano O que que o Adriano Está pensando em investir Qual o formato de Qual o formato de negócio Que é interessante para você Hans Eu quero uma casa Mas tem que entrar Um carro Tem que entrar um terreno Tem que entrar Então eu tenho que entender A sua necessidade Para depois atender Então assim É duas, três casas Uma das duas, três casas Você vai comprar Porque eu vou direcionar É o que você falou no começo A questão do tempo É importante para mim É importante para você E é importante para O dono do imóvel também Perfeito Hans O nosso Boa em Pauta A gente sempre Pede para o nosso entrevistado Deixar uma frase Para a turma Que está nos acompanhando Para a nossa audiência E esse é o seu momento Inclusive Nessa câmera fechada Aqui você já vai olhar Na bolita de quem está em casa E mandar a sua frase Bom, vamos lá A outra Teve outra vez Eu nem lembro Qual foi a última frase Eu também vou lembrar Não Mas gente Eu pauto a minha vida E os meus negócios Assim Na Bíblia fala Aquilo que o homem Semear Certamente ele colherá Então não tem muito segredo Ah, mas O que eu vivo hoje Adriano Eu e a Larissa Minha família O que o HR Móveis vive Hoje É reflexo de coisas Que foram semeadas Lá atrás Bacana E o que a gente vai viver Daqui 10 anos Eu tenho certeza Que será um futuro Maravilhoso Por quê? Porque nós estamos Semeando coisas boas Hoje Então aquilo que o homem Semear Certamente ele vai colher Não tem erro não É isso aí Cara, bom Bom demais Eu acho que foi melhor Que a passada Bem melhor Foi Bom, Hans E aí quem quiser te achar Como é que ele faz? Bom Hoje nós estamos Em todas as plataformas digitais É só colocar ali Hans Rodovalho Instagram Youtube Em tudo E o site www.hansrodovalho.com.br E também no celular 669-9651-5883 Pode falar diretamente comigo O cara que acessou o seu site Inclusive Ele vai ver Que nós estávamos até Conversando anteriormente aqui Aquele plus do cara Morar nos Estados Unidos E tal Conta um pouquinho Sim, nós assessoramos também Nós temos levado Já há dois anos Clientes para lá Para investir lá Especificamente na Flórida Nós temos um ponto lá Nós temos um escritório Lá também É uma base Você que está pensando Em dolarizar patrimônio É um momento Muito interessante também Dá uma pesquisada Bom Se a gente for falar Sobre o dólar A valorização A valorização da moeda Então Quem comprou No começo do ano Para agora Adriano Brincando Ele está tendo Quase 20% De valorização de moeda Então é moeda forte É o momento De se investir na Flórida Fale comigo também 100% Perfeitamente pessoal Qualquer dúvida também Você pode entrar em contato Com a equipe Com a turma da Ricardo Nicolau O Hans é parceiraço nosso Mora no nosso coração E não paga aluguel Estamos juntos Hans, mais uma vez Obrigado Obrigado parceiro Valeu Até mais Obrigado Nós buscamos as conexões Que vêm da terra Acompanhamos o movimento da vida Temos a qualidade que brota do chão Instalada em Tangará da Serra As sementes a campo É especializada na produção E comercialização de sementes Fiscalizadas de forrageiras Há mais de 23 anos A nossa sede administrativa Se encontra a 2 quilômetros Do centro da cidade Temos uma estrutura moderna E uma equipe experiente E preparada Para oferecer aos clientes O melhor atendimento Priorizamos a qualidade dos produtos Trabalhando com controles rigorosos Desde a produção na lavoura Até a distribuição das sementes Contamos com um portfólio completo Para a formação de pastagem E implantação do sistema de integração Lavoura Pecuária Floresta E oferecemos sementes rastreadas E certificadas Com alto padrão de qualidade Inovação e tecnologia Em parceria com a Embrapa e a Unipasto Todos os lotes passam por análise Em laboratório credenciado pelo Mapa E ainda assim A A Campo Mantém um laboratório próprio Na nossa unidade de beneficiamento Este acompanhamento criterioso Dá total segurança aos clientes E garantia de ótimos resultados No seu plantio Para as sementes A Campo A confiança e o respeito São valores essenciais Pastagem de qualidade Começa na escolha da melhor semente Sementes A Campo Qualidade que brota do chão O sol ainda nem secou A bota de orvalho Mas eu pulo da cama Mais um dia de trabalho Um bom café com leite Aquecendo minhas mãos E a vida já me chama Vou cuidar da criação Nessa terra que eu amo Que sustenta esta nação Cada boa e cada boiada Corre no meu coração Junto a companheirada Pra fazer uma oração Mais um dia de jornada Com amor e gratidão Só o sol ainda é decisão É fé e fibra Mais um bezerro nasce E o povo do outro vibra É esse o nosso mundo A confiança nos envolve E pra crescer mais forte O gado tem Novo sol É esse o nosso mundo A confiança nos envolve E pra crescer mais forte O gado agora tem Moxol Resolve Moxol Resolve Moxol O antiparasitário que resolve Mais um lançamento Bimeda Cosmera O antiparasitário que resolve O antiparasitário que resolve O antiparasitário que resolve Inclusive Ao antipelasitário que resolve Olha a sua Contação Mais uma O antiparasitário que resolve Vamos lá. Vamos lá.